Fala, galera! Bem-vinda aí ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. Se inscreva no canal, galera. Se inscreva no canal. Estamos indo muito rápido, rumo aos 5 mil inscritos, então sua inscrição é fundamental. Tá vendo esse botãozinho vermelho? Clica aí e inscreva-se no canal e a gente vai trazer muito conteúdo. Ontem eu fiz um vídeo falando da cereja do bolo e muita gente repercutiu. E o cara, Diego, cara, o Fluminense precisa dessa cereja do bolo. Qual seria esse jogador aí realmente que pode impactar? E muita gente falou do Conca, né? Tipo assim, lembrando do Conca, alguns jogadores sul-americanos. E eu queria passar aí pra vocês quem vocês consideram realmente que essa cereja do bolo... Eu sei que muitos torcedores adoram o Kai Henrique, acham que ele seria essa cerejinha do bolo. Realmente que ia colocar o Fluminense num nível acima. Até mesmo porque o Egídio hoje não tem amores aí com a torcida do Fluminense, né? A torcida do Fluminense não gosta muito do futebol do Egídio. E eu quero saber de vocês. Quem vocês acham aí que realmente seria essa cereja do bolo? Eu acho o Conca, nessa situação, Thiago Neves também é um jogador. É, o Thiago Neves eu pensei aqui agora é um jogador realmente que teve uma passagem importante. 2008 ele foi o cara do Fluminense naquela campanha. Claro, perdeu o pênalti decisivo, mas seria um jogador brilhante tecnicamente. Tipo assim, naquela época hoje, se ele jogasse mesmo futebol, claro que hoje ele na parte física perdeu. É, o Thiago Silva, o monstro, né? O mito, o ídolo do tricolor. A galera adora o xerifão. Hoje ele é reserva do Chelsea. E Marcelo, né? Que hoje não vive uma fase exuberante no Real Madrid. E tem muitos nomes aí no mercado. O Irabigode é o preferido, mas tipo assim, a gente olha aqui, está atualizando. Mas também pode surgir a cereja do bolo dentro desses reforços, né? O Bobadilha. Vai que o Bobadilha desencante, faça muitos gols e se torne ídolo. Essa Libertadores é um divisor de águas para o tricolor carioca, né? O tricolor carioca não, o tricolor. Porque eu até fui criticar, porque eu falei, o tricolor carioca só tem um. E tricolor só tem um, que é o tricolor aqui do Rio de Janeiro. O nosso Fluminense. O Fluminense que faz uma grande campanha. Desde o ano passado, vem bem aí também dentro do cenário nacional, protagonista. Mário Bittencourt faz um excelente trabalho. É claro, a gente pode criticar ele na demora das negociações, mas vem tentando pagar dívidas. Vem tentando manter um critério relacionado a técnico. E vem fazendo um bom trabalho, administrativamente falando. E também no campo, conseguiu uma vaga. E xerém, né galera? Xerém é a grande conquista do Fluminense. É uma conquista que realmente tem que ser valorizada. Porque ali saem grandes valores, grandes promessas. E financeiramente é o que autossustenta aí o Fluminense há muitos anos. Com vários jogadores de qualidade. E também para o cenário europeu. Então é isso, torcedor. Deixa aí nos comentários quem vocês consideram a cereja do bolo. É super importante a sua inscrição, a sua participação. Muito obrigado pela audiência. Vocês são nota 10, vocês são nota 11. Sem vocês, o canal não existiria. Um beijo, bom dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu galera, abraço.